Música Sonhos podem ser poderosos O pergaminho vermelho trouxe você pra cá por um motivo Música Grande Oceano! Grande? Nosso mundo é mágico, feito da imaginação dos homens É aqui que nascem todos os sonhos criados por você Você deve ter notado que tem tido pesadelos recorrentes Isso era parte do plano de Lord Dark, o senhor dos pesadelos Ele se disfarçou de conselheiro da rainha e envenenou a mente dela Oceano, Telúrian, se tornou um lugar sombrio Só faltava para ele ter o pergaminho vermelho Agora as forças nas sombras estão se erguendo Enquanto a luz está se apagando Logo seu muro também mergulhará nas trevas Por isso você tem uma missão Derrotar o Lord Dark E trazer de volta o equilíbrio das sombras e da luz Dark tem o poder de transformar os piores pesadelos em realidade Mas você pode combatê-lo Não desista Acredite Mas você pode combatê-lo 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 Crescer é uma grande aventura. Crescer é uma grande aventura.